Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Fábio do canal Fábio Tech. Estou aqui para trazer mais um box de produtos que chegaram para mim da China. Mas antes de começar esse vídeo, roda a vinheta! Fala pessoal, voltei. Estou aqui para fazer um box de produtos que chegaram para mim da China. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Bora para o vídeo. Estou aqui com esses dois pacotes para mim que chegaram da China, do AliExpress. Igual eu falei, está chegando muito rápido esse produto do AliExpress. Link na descrição do vídeo. Entra na descrição. Vou deixar também na descrição desse vídeo, meu grupo de WhatsApp. Meu link do Mercado Livre, quem quiser comprar esses produtos tem no Mercado Livre. Pronto, entrega pessoal. Então entra lá que eu vou deixar. Também tem um link da minha loja parceira, minha loja, na verdade, minha loja virtual do Magazine Luiza. Tem produtos lá. Quem quiser comprar, eu vou deixar na descrição do vídeo também. Também vou deixar na descrição do vídeo o canal do meu parceiro, Zoom Digital. Em breve, novidades nos nossos dois canais, pessoal. Vamos fazer sorteios para os inscritos. E é isso aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Peça para eles se inscrever que em breve vai ter sorteios e novidades nos canais. Vamos começar primeiro com esse pacote pequenininho aqui. Demorou, mas chegou. Adivinha? O canivete. Isso mesmo. Canivete tão esperado. Esse demorou um pouquinho mais. Eu comprei dia 18 do quadro. Ele demorou 33 dias úteis. 33 dias corridos e 22 dias úteis. Não fui taxado. Está aqui o bichinho. Vou deixar aqui. Quem quiser acompanhar o lastreamento. Está aqui. Está aqui o pacotinho. Mas ainda estou com o estilete. Vou abrir porque acabou de chegar agora. Acabou de chegar a coisa fora. Está aqui. Não tem mais nada do pacote. Está aqui ele. Olha aqui. Olha aqui o bichinho. Vou fazer muitos vídeos. Vai ser. Olha aqui. Parece afiado. Muito afiado. Olha aqui. Bacaninha. Todo de metal. Bem bacaninha. Está aqui. Então é isso aí. Vou deixar ele aqui. Vamos para o próximo. Está aqui. Vou deixar primeiro já aqui. O rastreamento. Quem quiser acompanhar. Lembrando que eu vou deixar o rastreamento na descrição do vídeo. O link para onde comprar no AliExpress. Compra lá. Aproveita que está vindo muito rápido. Esse produto eu comprei dia 1 do 5. Demorou 21 dias corridos e 14 dias úteis. Não fui taxado. Produtos baratos geralmente não é taxado. Bora lá. Bom, hein? Está aprovado. Vamos ver aqui. Não tem mais nada. Vai para lá. Olha aqui. Bem embalado. Vai para lá. Olha aqui. Um relógio. Um relógio. Bem bonitão. Um relógio. Correm. Não sei se é essa a pronúncia certa. Começando agora a vender relógios aí. Estou vendendo bastante. Tem bastante procura. Então, está vendo esse vídeo? Se quer o seu, entra aí na descrição do vídeo. Ou vou deixar também meu contato no WhatsApp. Manda mensagem já para mim lá que eu tenho a pronta entrega. Ok? Olha aqui. Olha que bichão bonito. Olha. Bem bonitão. Olha. Pulseiro aqui. De couro, né? Lembra o couro? Vamos dizer assim. Porque não é couro, né? Mas é de muita boa qualidade o relógio. Olha que bacaninho aqui. De muito boa qualidade. Olha. Está aqui, olha. Com etiquetinha. Correm. Correm. Bem bacana. Gostei. Olha aqui, pessoal. Gostei. Muito bacana. Tá? Na descrição do vídeo eu vou colocar. Tá? Está com um precinho muito bacana. Agora, se você quiser esse aqui, pode ser seu. Entra aí no Mercado Livre. E vai estar... Eu vou deixar na descrição do vídeo, se você quiser. Ou mande uma mensagem no WhatsApp diretamente para mim. Que a gente estará negociando. Ok? Hoje o vídeo é esse. Mas antes de finalizar esse vídeo, não se esqueça. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E deixe seu like. Mas antes... Fui, pessoal! Tchau! 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 Tchau!